Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, espero que esteja bom Mas se não tiver hoje, querida Vim aqui pra dar conselho pra vocês Porque eu tô sabendo que tem gente sofrendo Tem gente que tá precisando do meu conselho Tem gente que tá precisando da luz Tem gente que tá precisando do empurrão na vida Então eu tô aqui pra conselhar vocês Porque se não for eu, vocês definham Não posso deixar isso acontecer, Fubá Mas jamais, mas nunca nesse Brasil Então tô aqui com todo o meu conhecimento Toda a minha carga Tudo que eu já passei na minha vida Pra poder conselhar vocês Tô vivendo num bar de rosa? Não tô Mas pra eu não cuidar da vida dos 6, eu consigo Bom, Fubá, antes de começar a fazer os conselhos aqui Se inscreva no canal É muito importante que vocês se inscrevam, Fubá Tô dando conselho, tô ajudando vocês Tô desencalhando algumas pessoas Tô tirando os traumas de outra Tô abrindo o zóio de algumas Então, por favor, Fubá, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular dos 6 Aperta o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Vem na minha que vocês brilham Fubá do céu O que fazer quando seus filhos só te tratam como empregada? Tenho 62 anos e sou divorciada Moro com dois filhos Que só sujam as coisas e largam O que fazer é Fubá? Te amo Se trata como empregada porque tem quem faz, né, querida? Eu no seu lugar, sinceramente, deixava feder Vai deixando acumular roupa Vai deixando acabar as cuecas limpas As calcinhas limpas Para de fazer comida Começa a comer fora Deixa eles que se vir Você vai ver daqui a pouco A não ser que eles acostumem na quiçaça também Da ideia demais Mas olha o que eu falo pra vocês, Fubá Se tem quem faz o 6 de empregada na casa É porque tem uma empregada se fazendo de empregada na casa também Então você tem que tomar atitude Não faça Fubá Como faço para minha cunhada não vir no meu chá de bebê Mesmo se eu não convidar, ela vai ser a primeira a chegar Ela sabe que eu não gosto dela Mas faz de conta que não vê isso e só fica me irritando Bom, eu no seu lugar, sinceramente, eu fazia convite pra todo mundo Pra todos os convidados Inclusive pra ela Mas no convite dela eu pedia lá escrito Trazer 50 fraldas de bebê Que ela desiste, Fubá Mas caso ela não desista, você veja bem Você vai ganhar fralda pra muito tempo Aliás, não põe 50 fraldas não Põe umas 150, né? Que passando desaforo sim Mas lavando fralda de criança cagada no tanque, jamais O que fazer para deixar de pensar no ex 24 horas por dia, Fubazinho? Ah, querido Se tivesse uma resposta pra essa pergunta sua As mulher que lê carta, lê sorte, lê mão E é tudo a falência Porque o povo vai lá atrás do jeito que lê a sorte Atrai de amor, né? Atrai de ex, atrai de chifre Essas coisas Acho que não tem como parar de pensar Só se a gente entrar em coma Porque, olha Só quem já largou de ex sabe como que é Fubá do céu É um sofrimento que chega a doer a tripa da gente Não tem Tem que esperar o tempo O tempo resolve tudo, Fubá Até lá cai na gandaia Antes chorando numa discoteca Do que chorando no sofá da sua casa Aliás, esquerda do tempo da discoteca Um beijo pazinho que vocês vivem Ah, Fubá do céu Toda vez que faço um churrasco em casa A vizinha coloca os três filhos Pra brincar em frente do meu portão Só pra depois ela ter uma desculpa De chegar e puxar a conversa E participar do churrasco Ah, olha Redicar as coisas pros outros é pecado Vocês sabem disso, né? Principalmente as coisas de comer Mas também não é por causa disso Que a gente vai ser trouxa E ficar caindo na unha do povo Que é forgado também E tem gente que se aproveita disso O conselho que eu dou pra vocês, Fubá É o seguinte No dia do seu churrasco Você vai lá Você compra suas carnes Do jeito que você é acostumado E compre mais ou menos assim Mais 6, 150 gramas De uma carne mais dura Que você achar no açougue Sabe? Aquela chicrete de onça mesmo Aquela carne que você mastiga Mastiga e ela não desfaz Aquela carne que vai pra panela de pressão E vai um bujão de gás Pra ver se fica mole Compre dessa E daí você faz seu churrasco Põe a carne dura também pra passar Quando a sua vizinha vier de gracinha Você oferece essa carne pra ela Ela vai passar o mês inteiro mastigando E vai esquecer de se oferecer pro seu churrasco Ah! Hoje é de forgada, né? Como criar coragem para malhar, Fubalzinha? A coisa não tá bonita Bom, se a coisa não tá bonita Você experimenta dar uma volta pelada no quarteirão Se você não for presa por atentado ao pudor Você vai encontrar coragem pela afeição das pessoas que tiver te olhando Não, mentira, gente Eu não sei Você tem que procurar alguma coisa que você goste de fazer Eu mesmo não gosto da academia Deus o livre Não me vejo lá dentro da academia Mas eu gosto de caminhar Às vezes eu saio da caminhada Já é malhar, né? Então, Fubá, procura alguma coisa Tem dança, tem caminhada Tem correr de polícia Tem várias coisas Que podem ajudar você a malhar Vai buscando alguma coisinha, tá bom? Fubá, o que fazer com uma cunhada de 22 anos Que não quer fazer nada dentro de casa Dá até vergonha de ir lá Visitar meu sogro Que é uma pessoa incrível A próxima vez que você for lá, Fubá Vai por mim Você passa antes numa loja de fantasia Compre uma fantasia de porco Se veste com a fantasia de porco E vá pra casa dela Quando você chegar lá Que ela começar a dar risada Falar Nossa, mas o que que é isso? Você fala assim Eu vim a caráter Que é pra estar visitando Esse chiqueiro aqui Que ela engole a risadinha dela E vai entender o que tá acontecendo Vai entender o recado, né? Mentira Gente Olha, não tem o que fazer Você tá de visita E a casa é dela E ela gosta de viver assim Então, infelizmente Quando você for lá Você tem que fazer vista grossa Fingir que você não tá vendo Esse tipo de coisa E visitar o seu sogro Se você gosta da sua casa limpa Você tem que mandar a sua casa limpa Mas se ela não gosta Ela vai fazer o que? Tem gente que gosta De morar na quintaça O que eu faço Com uma colega de trabalho Que cutuca a gente Enquanto fala Dá um tapa na cara dela Não, mentira Gente Ai, não tem o que fazer, né? Ou coisa que irrita E gente que fala cutucando Você pode fazer, Fubá Tem um vídeo meu aqui No canal Que fala de coisas que irritam E uma das coisas que irritam Eu acho que tá até na capa Se eu não me engano É de gente que fala cutucando Mostra o vídeo pra ela Assim Se faça de doida Como quem não quer nada Mostra o vídeo pra ela Fala assim Nossa Eu também odeio que me cutuque Pra pensar Ela se toca, Fubá do céu Ai Por que que essa pessoa faz isso, né? Mas mostra o meu vídeo pra ela E deixa claro que você não gosta É bom que já ajuda no engajamento Oi, Fubá Tudo bem? Preciso de um conselho Todo dia acordo com a dor Nas costas Terrível Sabe o que pode ser isso? Sabe algum remédio pra isso? Querida Eu não tô trabalhando No pronto-socorro, não Não fiz medicina Aqui é vídeo de conselho Agora o conselho que eu posso te dar Você tem que ir pro médico Vá pra uma benzedeira Ou troca o seu colchão Que pode ser também, né? Vai ver Capurgo Perceveja Tão fazendo combinação No seu colchão Vá saber, né? Fubá Aconselha a minha amiga Que sonha em ser mãe Mas ainda não conseguiu Observação Ela nem tem homem ainda Bom Você manda a sua amiga Beber Um litro de cunhaque Sozinha Beba no bico Que é mais rápido E manda ela ir De sainha curta Sem calcinha Pro baile funk Daqui nove meses Você vem aqui nos comentários Você conte pra mim Boba Se o meu conselho deu certo Beijo Beijo Gente, esse é um caso complicado A gente não pode nem brincar Assim Uma vez eu escutei uma história Não sei se é verdade Fubá Eu escutei uma mulher contando E eu vou contar pra vocês A mulher disse que chegou no Chico Xavier E falou pra ele assim Chico O que que eu fiz? O que que tá acontecendo? Ele falou assim, por quê? Ela falou assim O meu filho nasceu com problema E ele não tem os dois braços E não tem uma perna E a única perna Que o meu filho tem Deu problema E o médico falou Que vai ter que amputar Eu não aguento mais Chico do céu O que que eu fiz? Daí o Chico olhou pra ela E falou assim Diz que o filho dela Em outras encarnações Foi suicida E dessa vez Ele veio desse jeito Ele aceitou Vim pra terra desse jeito Que era pra não conseguir Se suicidar E que Aquela mulher A mãe do menino Se prontificou também A encarnar como cuidadora dele Então Vocês vejam que De repente Os problemas que a gente tem na vida Por mais difícil que seja Tudo tem um propósito E de repente Você tá cumprindo um propósito Que você não consegue entender agora Então eu aconselho você Se apegar a Deus Aceitar as suas limitações E tentar Dentro do seu coração Entender o que tá acontecendo E o mais importante Vá no médico Porque depressão É doença Depressão é como se Você tivesse pego Uma catapora Uma cachumba Você precisa ir no médico Você precisa se tratar É doença A gente tem que aceitar isso Então vá no médico Tratar a sua depressão Que ele vai te ajudar E os problemas da sua vida Pede pra Jesus iluminar Pra você entender O que que tá acontecendo Por que que você tá passando por isso Não é castigo Às vezes é um propósito divino Tem tudo a ver Com a sua evolução espiritual Oi Fubá Tudo bem com você? Então Tenho 45 anos Não me decido Sobre a cor do meu cabelo Sou indecisa demais Já fui morena Ruiva Castanha E até deixei meu cabelo Grisalho por dois anos Voltei a fazer luzes E agora Tô pensando em tacar Tinta nessa cadeia Me ajude Fubazinho Beijos Márcia Araraquara São Paulo Primeiro Você dê graças a Deus Você ter cabelo na sua cabeça Depois de tanta mudança Tanta faziação de as coisas Eu acho que você pode fazer Um conselho Pegue as fotos Faz uma montagem Das cores de cabelo Que você já teve E poste lá no Facebook Manda a turma escolher Fala Gente vamos fazer a votação Qual foto que eu fiquei mais bonita Deixa a turma votar Daí você escolhe De acordo com a votação Eu se fosse você ainda Escolhia de acordo com a votação Dos homens Né? Que é eles que interessam Você ficar bonita Mulherada ó Faça Depois você conta pra mim Boba Fubá do céu Me ajuda Não tenho vontade Mais de fazer sexo Pior que sou casada Me dê um conselho Olha Nesse caso Fubá Eu preciso de saber Mais detalhe Preciso entender o porquê Que você não tá com vontade Por exemplo O marido é muito feio Troca de marido O marido é bonito Mas é ruim no que faz Compre uma cartilha Lê junto Ensina o marido Tá faltando um incentivo Começa a cobrar A hora do marido Pra tudo Pra tudo ter uma solução Fubá Eu preciso de detalhes Fubazinho Como eu faço Para sair da casa Da minha sogra Meu marido não quer Pagar aluguel E fala Que no que Ajudamos Com as contas Da casa É bem mais Em conta Já que não aguento Mais morar lá Separação Não vai rolar Fica com Deus Fubá Oi Você pode arrumar Um emprego E se propor Ao você pagar o aluguel Então Se o seu marido Não quer gastar o dinheiro dele Se o seu não tá feliz É o seu que tem que tomar uma atitude Não é ele A gente tem que parar De depender do marido A gente não Porque eu não tenho marido Mas vocês que tem marido Vocês não podem estar dependendo Só do marido também Vocês tem que tomar uma atitude Lembre que o seu É a única E principal Responsável Pela sua felicidade Como faz pro marido Confiar mais na gente Ele é muito desconfiado E vive falando Que eu tô com alguém Sendo que eu não tô Deixa o celular desbloqueado E ele sempre sabe Onde eu tô Me ajuda fubá Olha eu nem sei Se é certo Dar esse conselho Que eu tô dando Pro cê agora Mas eu não tô aguentando A língua tá coçando Eu vou falar Pra mim Quem tem ciúme demais Desse jeito Apronta Tem pessoas Que espelham na gente As coisas Que elas andam aprontando Então como ela tem culpa No cartório Ela acha que você tem também Tente ver Se não é o seu caso aí Vai de bituca E presta atenção fubá Pode ser que não seja Mas por vir da dúvida Assunte Fubá do céu Tenho pressão alta Meu médico disse Pra eu não me estressar Como eu faço isso? Pois pegue a sua família Pegue a família do seu médico Inscreve naqueles programas Lá de troca de família E manda ele ficar uma semana Vivendo o que você vive Aí no seu lugar Que é pra ele ver Pra ele sentir o que você passa Depois disso você vai Passa pela consulta de novo E você vai ver Se é a mesma coisa Que ele vai falar Como que ele vai pedir Pra você não estressar? Faça isso, bamba Depois você me conta Uma dica Pra falta de dinheiro Não aguento mais Essa pobreza Oi, tem duas dicas Uma é Você trocar de emprego Pegar um que ganha melhor E a outra é Casar com um homem rico Um depende De um bom currículo O outro depende Da sua beleza Agora eu sou sincero Pro ser fubá Custa mais barato Você entrar num salão De beleza E sair de lá bonita Do que você entrar Numa faculdade De sair de lá estudada Mas vai do seu Conselho tá dado Beijo, beijo Fubá Como lidar com pessoas Que desvalorizam Suas conquistas? Bom, se a sua conquista For um refrigerante Você dê graças a Deus Que pelo menos Sobra mais pro ser Mas se você tá falando De conquista pessoal Você não tem que se importar Fubá Porque quem tem que valorizar A sua conquista É você mesmo Fubá, seu lindo Meu namorado quer casar E estou enrolando ele Há cinco anos Porém não vejo futuro Em casamento Não que não ame ele Mas acho legal assim Cada um na sua casa Mas não sei como Falar isso pra ele Pois o sonho dele É casar na igreja E tudo Me ajude O que eu digo pra ele Olha, você precisa Contar pra ele Que esse não é o seu sonho Mas a partir da hora Que você contar Você precisa também Ter maturidade Pra entender Que ele pode largar Do seu e procurar Outra pessoa Porque os seis dois Não tão buscando O mesmo final feliz Eu acho que o correto É fazer isso Eu enrolaria mais cinco anos O correto da vida Se eu sou sincera com ele Fubá do céu O que fazer Se eu não gosto De lavar louças E elas brotam Que nem grama Aqui em casa Você precisa economizar Um pouquinho Comprar uma máquina De lavar louça Ou se enfiar uma dívida Sei lá Pegue Compre enfiado E surge seu nome Antes o seu nome Surge do que a louça Surge da sua casa Que você não gosta de lavar Fubá Fubá O que eu faço com o marido Que não quer que eu gaste No mercado Mas toda hora Pergunta o que tem pra comer Será que ele pensa Que eu faço milagre Beijo meu lindo Pois faça um pudim de gelo Pra ele Pega um pouco de água Põe dentro da forma de pudim Deixa lá no congelador Na hora que ele pedir Coisa pra comer Sendo que não tem coisa Comprada do mercado Você oferece o pudim pra ele Na hora que ele fala Nossa bom O que que é isso Você fala assim Não pus cobertura Porque acabou o leite condensado Imagine Começa a fazer isso o bobo Ele tá achando Que sai comida da onde Ai Fubá Meu marido Que faz mais de uma semana Que não fala comigo Fubá O que eu faço Parou do nada E nem liga pra eu Só fala com o nosso filho Pede pra alguma amiga sua Começar a ligar pro C Quando ele estiver perto do C E você conversa com ela Dando aquela bastante risada Sabe Toda feliz Passa a chamar ela de meu amor Você vai ver Se o seu marido Não volta a falar com você Rapidinho Mas vem Vem um fita E conversar com você Saber o que tá acontecendo Fubá O que fazer O vizinho Só faz churrasco Na segunda-feira E meu varal Cheio de roupas Joga a água Da lavagem de roupa Por cima do muro Que é pra pagar A churrasqueira dele Não mentira Gente você tem que conversar Com seu vizinho Nesses casos Não tem o que fazer Vocês tem que conversar Fala Vizinho vamos fazer o seguinte Eu vou lavar a roupa amanhã Você vai fazer churrasco Vocês tem que se entender Porque senão Porque senão Não dá certo Daqui a pouco Vocês estão brigando E o vizinho da turma de cima Vai falar que vocês estão brigando Por causa de carne E o seco vai ser acorpado ainda Senão além da roupa do varal Ficar fedendo fumaça Você vai sair falada Pro meio do bairro Vai ficar conhecido como Maria Mordifome A briguenta do churrasco Fubá Sou casada Há quase 5 anos E morro de ciúmes Do meu marido Às vezes Ele fala Que tenho que me tratar Confesso que Às vezes Exagero E esse ciúme Está acabando comigo E com o meu casamento Que conselho você me dá Observação Meu marido Não me dá motivo algum Para ter ciúme dele Beijo meu querido Para de ser doida Né querida Seu marido Não dá motivo nenhum Você querendo transformar Sua vida Numa novela das nove Talvez Fubá O que eu penso aqui Você tenha sido traída No passado Alguém pegou E tacou chifre No sexo Você saiu com tanto chifre Que se chovesse a argola Não caía uma no chão E roscava tudo no seu chifre E o senhor não perdoou Essa pessoa ainda E você está espelhando Esse ciúme no seu marido Se esse for o caso Fubá Perdoe a pessoa do passado E viva bem com seu marido Senão daqui a pouco Seu marido larga Do ser e arruma outra Daí sim Você vai ter um drama Na sua vida O que fazer Quando não quer mais saber Das pessoas Está preferindo Os animais Que são verdadeiros Agradáveis Amorosos Do que os humanos Que sempre te apunhalam De alguma forma Mas infelizmente Temos que conviver Em sociedade Entrega currículo Num zoológico Né querida Lá você vai se encontrar E não vai ter que ficar Interagindo com muitos humanos Beijo beijo Ai acabou Fubá Acabou as perguntas Gente esse é o vídeo De hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham sido aconselhado Que é para ajudar Na vida dos seis E qualquer coisa Eu volto aqui Não posso deixar os seis Impranto aí Na casa dos seis Traga mais gente Para o canal Faça a turma se inscrever Que é muito importante Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo para os seis Deu uma fuçada Boa Como que eu não quero nada Ai tocando o telefone Uma hora dessas E a cobrança Traga O que eu estava falando Ai aqui do lado Tem dois vídeos Existam os dois Muito obrigado Por me assistir E sorria sempre Fubá do céu Nem que a turma Esteja cobrando Aqui no telefone Tchau Até o próximo vídeo